Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie. E hoje estaremos falando aqui com vocês sobre uma série chamada Black Summer, que é um lançamento na Netflix, que é uma série de zumbi. Se você gosta de série de zumbi, então fica aqui com a gente no vídeo de hoje, que você conhecerá um pouco mais sobre a nossa opinião sobre essa série. E também no final do vídeo eu vou falar para vocês uma revelação de quem foi que assistiu a esse filme, não, quem foi que assistiu a essa série e que também falou muito bem sobre ela. Mas antes da gente começar, você já assistiu a série Black Summer da Netflix? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ela. Caso você não tenha assistido, então se inscreva aqui em nosso canal e também deixe o seu like, o seu comentário no vídeo. Por quê? Nós, toda semana, estamos sempre colocando aqui para vocês filmes e séries que estão lançando na Netflix sobre as nossas opiniões, se vai valer a pena você assistir ou não. Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, que aí você sempre vai ser notificado quando sair esses nossos novos vídeos. Agora, vamos continuar um pouco sobre o que é que acontece na série e também a gente vai falar um pouco sobre a minha opinião sobre ela. Lembrando, hoje vai ser um pouco diferente esse nosso vídeo, não vai ser igual aos outros vídeos. Por ser série, a série, como tem vários capítulos, vai ser um pouco reduzido a esse vídeo. O começo dessa série começa, claro, pelo começo, de um surto dessa doença que, no caso, é a parte do zumbi. Relembrando, assim, a época lá do Resident Evil, que tem a umbrella lá, que libera lá um vírus que acaba matando, assim, todo mundo. E, nesse começo desse surto, vai apresentando cada parte dos personagens que vai estar, assim, desenvolvendo essa série. E a série se baseia toda ela na mesma cidade. E uma parte que eu achei muito interessante, muito legal dessa série, é que o que ele faz? Ele vai dividindo os personagens e, depois, ele começa a agrupar esses personagens, fazendo com que a história fique em uma só. Uma parte também que eu achei diferente que a Netflix fez nessa série, é que, como a gente já está muito acostumado com essa parte do zumbi, de ter que um morder para poder se transformar, assim, em zumbi e tal, nessa série tem algumas coisas muito diferentes disso. Primeiro, é que você não precisa ser mordido para se transformar em um zumbi. E, segundo, o Pedro estava vendo até aqui em alguns capítulos comigo, ele viu que, quando a pessoa virava zumbi, o zumbi corria mais do que a pessoa. E, detalhe, o zumbi não se cansa, né? É vida forever alone que vai correndo, correndo e nunca se cansa, diferente da pessoa. Só que, a primeira parte, quando a pessoa se transforma no zumbi, o que é? A pessoa tem que morrer para depois se transformar no zumbi. Diferentemente, aí, dos outros filmes, séries que nós já estamos acostumados, de que, às vezes, a pessoa tem que ser mordida, né? Para poder se transformar, assim, no zumbi. Diferente do Black Summer. E, assim, começa a jornada da sobrevivência dos personagens da série. Sendo que, no final dessa série, acontece uma coisa lá, que eles são programados a chegar no local, e que dá-se a deduzir que vai ter a segunda temporada. Ou seja, se você gosta de séries de zumbi, assista o Black Summer e também veja esse final do filme e volte aqui e deixe o seu comentário se você também acha que vai ter a segunda temporada do Black Summer. Bom, se tiver a segunda temporada, eu vou estar aguardando. Bom, se até o Steve King elogiou essa série da Netflix, por que você não assistiu ela ainda? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, uma reportagem falando sobre o que é que o Steve King falou sobre esta série. Caso você também não conheça ele, vai estar também nesta mesma reportagem quem é o Stephen King. Bom, galera, por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de deixar o seu like, o seu comentário no vídeo. Lembrando que sempre estaremos colocando aqui para vocês, todas as quartas-feiras, esses nossos novos vídeos. Por hoje é só, vou me despedindo. Como eu falei, o vídeo hoje é bem curtinho. Como é a série, a série geralmente se prolonga por vários e vários capítulos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.